Olá, meus amores! Mais uma videoaula e essa é a de quinta-feira. E hoje a Profinati trouxe para vocês mais uma brincadeira. E hoje nós vamos deixar o livro didático para depois e vamos conhecer, vamos aprender como se faz essa brincadeira. Vamos lá? Para a nossa brincadeira de hoje, nós vamos precisar de dois rolos de papel higiênico cheios e também de um brinquedinho leve. A brincadeira vai começar com a folha do papel higiênico aberta e com o brinquedinho em cima que seja leve. O objetivo é enrolar a folha do papel higiênico até o brinquedinho chegar na sua frente. Agora é só se divertir! Uhul! Agora sim que a gente já se divertiu bastante, nós vamos para o nosso livro didático. Vamos abrir em qual página? Nós vamos abrir o livro na página 46, onde tem umas figuras de animais. Alguns desses animais podem viver em casa, em harmonia com as pessoas. Tem um cachorro, um gato, um passarinho, uma chinchila, um peixinho e um jacaré. Qual desses animais que é um intruso que a gente não pode ter em casa? Vocês vão marcar em cima do animal que não podemos ter em casa. O animal que não podemos ter em casa é o jacaré. O jacaré nós não podemos ter em casa. Já os outros animaizinhos, nós podemos sim ter em casa. Uhul! Agora sim que nós já fizemos a atividade do livro, já fizemos brincadeira. Vamos fazer uma oração? Mãozinha de oração, fechando os olhinhos. Querido Deus, muito obrigada por esse dia de hoje, por essa semana. Que amanhã já se encerra para começar outra melhor ainda. Abençoe minha família, os meus amigos, as profs, toda a escola Tom e Jerry. Em nome de Jesus, amém! Tchau, tchau meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!